E aí galera, beleza? Estou com o próximo vídeo com vocês e no fim de hoje estamos aqui para mais episódios da nossa série Mobile City E bom pessoal, como vocês estão percebendo, quem está falando com vocês aqui é um Mitty 100% ferro, mano, 100% iron, armadura totalmente de iron Se você não viu o último episódio, a gente fez uma mineração e é por isso que a gente conseguiu essa armadura aqui e tudo isso aqui que está no nosso inventário, galera Inclusive eu estou arrumando meu inventário hoje, né? Que vocês não gostam muito quando meu inventário fica aí bagunçado e geralmente isso acontece toda hora Mas enfim pessoal, a gente vai fazer isso hoje, mas o principal objetivo desse episódio é fazer uma farm Agora que a gente já tem os itens suficientes, a gente vai estar fazendo uma farm de galinha nesse episódio aqui Já fiz essa farm aqui outras vezes no canal, beleza? E eu vou estar fazendo aqui nessa série também, pois é uma das farms mais eficientes e mais fáceis de fazer que eu lembro, tá ligado? Então vamos lá galera, chega de enrolação e bora pro vídeo Basicamente pessoal, antes do episódio começar de fato aqui, né? Ele já começou Mas antes dele começar de fato, de eu começar a mostrar pra vocês aqui como que a gente vai fazer a nossa farm Se você gosta dessa série aqui, já deixa o seu like, que aí você me mostra, mostra pro Mitch aqui que você gosta dessa série e que você quer mais episódios Ou seja, se tiver bastante like nesse vídeo, mais rápido vai estar saindo o próximo episódio de Mobile City aqui no canal, certo? Então galera, vamos fazer o seguinte, como eu estou sozinho no server hoje, vamos estar guardando todas as nossas coisas aqui, ó A gente já tem 62 ferros galera, a gente nunca mais vai precisar de ferros graças ao último episódio aí que a gente fez minerando, né? Também temos 15 ouros, como vocês estão percebendo E essas redstones aqui, eu vou deixar um pack no meu inventário, pois a gente vai estar usando hoje, né? A gente vai estar usando aí pra estar fazendo a nossa farm Aqui também eu vou estar deixando esses carvões aqui, carvões ou carvões? Como é que fala galera? Eu não sei Mas enfim, não estou lembrando, ó, vamos deixar aqui, vou ficar com a crafting table aqui no inventário A comida eu deixo aqui, beleza? Esses outros carvões aqui que sobraram, eu vou estar deixando aqui, ó É um pack, então a gente nunca mais vai precisar abastecer aquela fornalha ali, né? Nunca mais é muita coisa, mas tipo, a gente vai ficar bastante tempo aí se precisar abastecer ali, né? Agora que a gente já deu uma organizadinha, velho, eu vou dar um cortezinho no vídeo Pegar os itens que a gente precisa pra fazer a nossa farm E aí eu já volto com vocês, certo? Bora lá Galera, mas antes disso, vamos passar aqui na nossa lojinha e abastecer ela, né? Agora que a gente tem um pouco mais aqui de madeiras, a gente pode estar abastecendo Eu vou colocar um pack de madeiras aqui, galera Dez madeiras, um ferro, então cada um que quiser pegar aí as madeiras de uma forma fácil Sem precisar pegar as árvores, vai ter que pagar um ferro pra mim Se bem que eu não estou precisando mais de ferro, né? Logo, logo a gente tem que mudar o preço disso aí, velho Porque de ferro eu já não estou mais precisando Seria bom se a gente começasse a negociar aqui com diamantes, né? Mas o pessoal ainda não tem, nem eu Então tá complicado, velho, mas tudo bem Vamos deixar de enrolação, né, Mitinho? Eu tô enrolando demais, né, cara? E aí, como é que você tá, Mitinho? Mitinho sempre fica aqui, velho, ele é muito comportado Então, bora lá E galera, eu disse que eu ia pegar os itens, né? Mas olha o que eu fiz aqui, velho Eu vi que a nossa prefeitura tava faltando o gabinete do prefeito aqui, né? Pelo menos um lugarzinho por ficar Pelo menos uma mesinha Então eu fiz essa mesinha com os itens que eu tinha aqui E aí eu coloquei duas cadeiras aqui, como vocês estão percebendo E uma cadeira aqui pra mim, né? Tudo bem que é de pedra, mas é cadeira Tá valendo, galera Então, ó, outra coisa também É... eu já peguei alguns itens Mas eu percebi que tem um comparador Que a gente não vai conseguir usar ele, né? Porque a gente não foi pro Nether ainda E precisa de quartos pra fazer ele Então vai ficar faltando comparador Mas eu acho que a gente consegue dar um jeitinho De fazer a farm sem o comparador Beleza? Qualquer coisa a gente vai atrás de diamante Vocês me deram uma dica no último episódio Que é só chegar até a Bedrock E contar 11 blocos, né? Sim, como eu não tô com as coordenadas aqui Então essa é a melhor forma de saber Aonde que fica a coordenada do diamante Então eu vou tá fazendo isso nos próximos episódios Pessoal, eu já peguei os itens aqui Que a gente vai precisar pra fazer a nossa farm, né? Como vocês perceberam aqui, ó Tem um botão Tem dois funis Tem dois ali ajetores Headstone, claramente Repetidor Precisaria também de um comparador Só que eu não tenho, né? Não tenho o quarto Então não dá Não dá pra fazer o comparador Não sei o que eu vou fazer Provavelmente, não sei, galera Não sei se a gente vai conseguir terminar sem o comparador Mas qualquer coisa a gente já deixa tudo pronto Só faltando o comparador mesmo, sabe? E aí depois a gente pega o comparador, né? Eu também vou tá pegando aqui o vidro Vocês já vão entender pra quê Vai ser mais por decoração E agora, pessoal A gente vai começar Enfim a construir aqui A nossa farm Já vou avisando pra vocês Que não assistem todos os vídeos aí do canal Sempre quando eu vou fazer farm Eu sempre esqueço algum item Então provavelmente eu esqueci aqui também Mas depois a gente Pega Se eu esqueci algum item Depois a gente pega, beleza? Então a primeira coisa que eu vou tá fazendo É colocar aqui Olha, já esqueci, galera Já esqueci Eu esqueci do baú aqui É claro Como é que vai Como é que vai coletar os itens, né, galera? Tem que começar aqui pelo baú Então vamos fazer um baúzinho aqui Rapidinho Beleza? Pegamos aqui Fizemos o baú Daí a gente coloca o baú aqui, ó Dessa forma, beleza? E aí atrás do baú A gente pega o funil Dessa forma aqui, ó Pega o funil E coloca bem mirado nele Eu não sei como é que eu vou fazer isso Acho que assim vai É, foi, galera Como vocês podem perceber ali, ó Já tá mirado ali, né? Beleza Aí agora a gente vai fazer aqui Em volta do funil Um... Tipo uma estrutura aqui, né? É farm de galinha, galera É assado, beleza? Agora que eu tô percebendo também Que tá faltando balde, né? A gente vai precisar de mais um ferro Depois a gente vê isso daí Aqui em cima do baú Eu acredito que se colocar vidro Não atrapalha, né? Colocar vidro ainda dá pra abrir o baú Então é por isso até que eu peguei o vidro Aí, galera, ó Tem como abrir o baú Beleza Aí agora o que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar aqui Ainda bem que eu deixei a crafting table aqui Que dá pra pular, ó Ei, nossa Se isso aqui fosse parkour Eu já tinha perdido Agora a gente vai pegar aqui O ejetor Um dos nossos ejetores, né? E a gente vai colocar ele virado pra cá Dessa forma aqui, ó Beleza? Aí agora a gente coloca assim Em volta Certo? Ok Aqui atrás Eu esqueci de dizer Que também vai precisar de um ejetor E vocês já vão entender pra aqui, galera Eu tô tentando aqui lembrar Como é que faz Se eu não lembrar Eu vou olhar um tutorial Que eu fiz há um tempo atrás E também se eu lembrar Vai tá passando aí o card do tutorial, né? Eu já tô ensinando pra vocês aqui Mas se vocês quiserem ver Tá passando aí o card E aí é assim, galera Você vai colocar um ejetor olhando pra cá Esse ejetor vai ser o da lava, ok? E vai colocar um ejetor bem aqui Na frente do funil Como vocês estão percebendo Com um outro funil em cima dele Vai ficar dessa forma aqui a nossa farm Agora A gente vai aqui tapar essa parte Porque aqui É onde vai ficar As nossas galinhas, beleza? Onde a gente vai prender elas, né? Basicamente Ó, vou deixar aqui assim desse jeito Pode até fazer um alçapão depois Não sei se eu quero fazer um alçapão, não Que gasta madeira Caraca Meu Deus, aí A estação tá crítica aqui na série, né, pessoal? Mas, beleza Eu deixei esse espacinho pra colocar aqui O vidro E a estrutura da nossa farm já tá pronta Agora aqui atrás Que vem o sistema de redstone Que a gente vai precisar tá fazendo, beleza? Então vou quebrar aqui um pouco O chá dessa forma aqui, ó Três blocos, ok? Um, dois, três E esse do lado do ejetor a gente quebra Agora É agora que a gente ia precisar Do comparador, né? Mas como a gente não tem o comparador Vai ter que ser assim mesmo, ó Aqui Na verdade A gente vai ter que fazer Uma outra coisinha, galera Vamos quebrar essa redstone aqui E vamos tá colocando ela Do lado do ejetor Dessa forma aqui, ok? Beleza Aí aqui a gente faz isso daqui A gente vai pegar o repetidor O repetidor eu acredito Que não precisa mexer nele, não Pode deixar ele assim mesmo, beleza? Não precisa mexer Não precisa regular ele E essa daqui É a nossa farm, galera Aqui viria o comparador, beleza? Então você que estiver Seguindo o tutorial, ó Você pega aqui Coloca o comparador Virado pra lá, ok? E aí já vai tá dando certo É só isso Agora a gente precisa fazer Um... A gente precisa fazer um balde Pra colocar lava, né? Eu não sei onde tem lava aqui E outra coisa que a gente vai precisar fazer Que provavelmente não vai ser Nesse episódio É pegar as galinhas E o quartzo Pra fazer o comparador E enfim terminar Essa farm, né? Mas ok Se você tá assistindo o vídeo Até agora E ainda não é inscrito Aqui no canal Aproveita pra se inscrever E pra fazer parte Da família dos mitos Se inscreve pra você ver Os próximos episódios Dessa série Você é muito bem-vindo Ou bem-vinda Tem vídeo quase todos os dias Pra você Se você gosta de Minecraft PE Aqui você não fica sem conteúdo Então é isso aí, galera Agora o que a gente vai fazer? Eu vou... Nossa Eu juro que eu esqueci, velho Eu juro que eu esqueci O que eu ia fazer Bom A gente vai fazer o seguinte, então Eu vou lembrar aqui O que eu ia fazer, beleza? Promete Ah, tá Eu vou pegar também uma Uma placa Pra gente poder escrever aqui Farm de galinha do mito, beleza? Pro pessoal saber também, ok? E a gente faz também o balde Lembrei agora o que eu ia fazer, galera Vamos lá Pronto, pessoal E outra coisa que eu esqueci De falar pra vocês também É que você vai precisar aqui De colocar um botão Exatamente aonde tá O ejetor, beleza? Você vai colocar exatamente aqui Pra acionar o ejetor Quando ele já tiver lava Eu escrevi aqui também, ó Farm de galinha do mito E, mano Essa daqui pode ser uma farm pública Pro pessoal também Como eu sou o prefeito aqui da cidade Então pode ser Que seja uma farm pública aqui, né? Pro pessoal poder ter comida E não ficar morrendo de fome, né? Olha o que o prefeito do mito aí Tá fazendo E aí, galera Agora a gente tem que procurar Algum poço de lava Eu não sei onde tem Se a gente tivesse o nether De novo Precisando do nether, véi Mas a gente não pode ir pra lá ainda, né? Mas enfim Como a gente não tem Nenhum portal pro nether E nada A gente vai precisar achar Algum poço de lava Pra poder encher Esse balde aqui Que eu fiz, ó Eu fiz um balde aqui E seria a última coisa Da nossa farm por hoje, né? Porque o comparador Eu vou deixar pra depois mesmo, pessoal Vou ver se eu acho aqui Algum poço de lava pra cá Sei lá, galera Infelizmente não consegui achar Nenhum poço de lava Eu andei muito pra lá Quase me perdi Mas isso vai ficar Pro próximo episódio, então Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Já compartilha com algum amigo seu a série Pra ele poder assistir aqui também E pra você poder apoiar o canal A continuar crescendo, beleza? Outra coisa Se você quer ter uma cidade igual a minha Tá passando algumas imagens Da minha cidade Que eu tenho no Minecraft Se você quer ter uma cidade aí Igual a minha Gigante E ainda poder ganhar dinheiro com ela Clica aí no primeiro link da descrição Que eu deixei o meu curso Onde eu vou te ensinar do zero Como que você faz Pra criar uma cidade no Minecraft E eu vou começar com você Uma cidade, beleza? Além de várias ideias Que eu passo lá Também vou ensinar vocês Como que você pode Tá ganhando dinheiro Com a sua cidade, beleza? Então é isso Muito obrigado Todo mundo que assistiu até aqui Só não se esqueça Jesus te ama Fica com Deus E até o próximo vídeo Fui! It's a tug of war Bataling to keep my sanity Amém.